Esse vídeo aqui vai lá ficar o Tenório lá no interior de São Paulo, que é o posto Mutum entre Ribas de Rio Pardo e Águas Claras É um movimento, hein? Tenta não mexer o cenário não, só assim Você vai pegar na câmera? Daí, vim daqui, seu amigo Deixa um like Eu vou fazer mais vídeo Mais peixinhos Ó, que lindos Que bonitinho E aí Obrigado.